Sabemos que é hora de economizar e fazer de muitas escolhas, mas entre qualidade e economia, você pode ter os dois, porque chegou o novo brilhante para diluir, 500ml faz 3 litros e rende muito! Inclusive aqui, todos os coletes foram lavados com brilhante e já já teremos uma prova especial aqui no Passa ou Repassa, não percam! Pergunta para o time azul, vamos lá! Qual o nome do sinal gráfico de dois pontos que era usado sobre a letra U na palavra linguiça antes da reforma autográfica? Responde ou passa? Responde! Qual a resposta? Trema! Trema, certa resposta, trema! Confirme! Pergunta para a equipe azul ainda! Popularmente, como é conhecido o conjunto de sintomas chamado... Agora eu não vou enxergar aqui... Não vou enxergar essa palavra... Veja o Zia! Responde ou passa? Você pode repetir a pergunta, por favor? Popularmente, como é conhecido o conjunto de sintomas chamado... Veja o Zia! Responde ou passa? A gente passa! Passa! Responde ou paga ou repassa? Repassa! Repassar ou responde ou paga? A gente paga! A gente paga! Paga! Ressaca! Se chama! Vamos pagar! Vamos lá! Hora da prova... Hora da prova brilhante! Pode montar aqui a prova brilhante! Pode montar isso! Pronto! Pronto! Tudo montadinho aí! Bom, e hoje o participante deve jogar os frisbees para o companheiro de equipe... Colocar aqui no pote correspondente! Cada pote aqui, olha só... Traz um benefício novo brilhante para diluir! Todo o poder de brilhante tem ali, economia... E rende muito! Claro que rende muito! Porque 500ml faz 3 litros e rende até 30 lavagens! Deixa eu te mostrar como é fácil! Vou mostrar para você agora! Dá uma olhadinha aí! Olha aí! É só colocar água até a marca indicada... Adicionar o brilhante para diluir... Agitar... E pronto! Olha lá! 500ml faz 3 litros! Colocou? Pronto! Agora... Vamos agitar! E 500ml faz 3 litros e rende 30 lavagens! Pronto! Agitou! Está pronto para usar! Sensacional! É isso aí! Fácil! Pronto! Vamos começar! Atenção! Está pronto! Quem vai pegar? Bianquinha! Está longe assim, Bianquinha! Atenção! Valendo! Vai! Põe lá no vermelho! Está muito longe a Bianquinha! 34 segundos! 30! 29! 28! 27! 20 segundos! Eu acho que não vão conseguir não! Está faltando branco! Vai! 10 segundos! Esse não vale! Do chão não vale! Esquece do chão! Do chão não vale! 9! 8! Do chão não vale! 6! 5! 4! 3! Vai acabar o tempo! Porra! Conta lá! O que eu não sei? Eu não sei não! Eles ficaram todos perdidos! Pegaram 1, 2, 3, 4, 5! Deu na tampa! Veio o vermelho! 1, 2, 3, 4, 5! Deu! Veio o branco! É porque ela pega 1, não vale! Joga fora 1! 1, 2, 3, 4, 5! Deu! Conseguir Põe você de casa Experimente um novo brilhante para diluir E aproveite para economizar e deixar suas roupas impecáveis É fácil, é poderoso, é brilhante E vamos continuar com o Passa ou Repassa Pergunta para o time azul Que importante descoberta arqueológica foi realizada por um menino pastor na Cisjordânia em 1947? Responde ou passa Ô Celso, só você estava lá nessa época, Celso, pelo amor de Deus, Celso Só eu Eu não faço ideia, você sabe? Que importante descoberta arqueológica foi escrita por um menino pastor na Cisjordânia em 1947? Meninas Responde ou passa Passaram Responde ou repassa Repassa Jogaram de volta Responde ou paga Arrisca, velho Vamos pagar, né? Arrisca não, vamos pagar Vamos pagar? Vamos pagar Os manuscritos do Mar Morto Vamos pagar Traz a prova do carrinho agora, essa aí Tem que encaixar os quatro carrinhos aqui Essa prova não é fácil, né? Quem vai fazer? Stollin Vamos lá, Stollin Vai tranquilo Por enquanto nada 14, 13 Calma, calma Vai tranquilo, vai tranquilo 5, 4 Vai Boa 2, 1 Não conseguiram Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Valeu